Meu Eterno Pai Hoje você é saudade e meu peito ainda chora Mas tudo que deixa lembrança é porque marcou passagem Por isso você, meu velho, apesar de tão distante, tá bem perto a sua imagem Caminhando ao seu lado eu me lembro ainda pequeno E mostrando os bons caminhos naquele seu jeitão sereno Quantas vezes me pegou para a vida me explicar Eu ouvi os seus conselhos e até os seus olhos vermelhos Muitas vezes eu os vi chorar Sempre prestei atenção Pois eu sabia que tudo que você me dizia saía desse coração Muitas vezes eu errei Eu juro eu me enganei pensando em fazer o certo Mas pode saber quando errei Foi porque eu não achei você, meu velho, por perto Quantas vezes me castigou com seu coração apertado Hoje eu sei que tudo que fez foi pra que eu nunca seguisse o caminho errado Ei! Você foi e será um amigo Um amigo que só o espelho consegue pra gente mostrar Porque até hoje eu me vejo diante daquele espelho E até os meus olhos vermelhos me fazem te recordar Quantas vezes galopamos por esses campos afora Conversando de negócios Como se eu fosse seu sócio A gente passava horas Aquilo tudo pra mim era como se fosse uma escola Meu pai, eu podia me estender aqui Falando de você horas, dias, meses e anos Juro que eu ia achar palavras Pra te falar Porque, meu velho, até hoje eu ainda te amo E nesse seu dia, meu pai Eu te dou um forte abraço Como se fosse noutrora Pois você foi e será O meu eterno herói Pela minha estrada fora Te amo, meu pai Eu te amo, meu pai Eu te amo Obrigado.